Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estou aqui com Five Nights at Freddy's Fazbear Nights Uma fangame aí que vai retratar de novo o terror que foi o FNAF 1 E tem uns esquemas meio diferentes aí Pois parece que é a primeira fangame feita nas engines aí Playstation 5 das ideias Xbox Series X e tudo mais Não é... eu acho que já é da nova Unreal 5, tá ligado? Os bagulho louco Então eu fiquei mega curioso pra ver, falar o que é a nova qualidade gráfica E vamos ver como é que as fangames vão se adaptar, né, a essas engines novas aí Antes de nós vermos, pessoas, deixa o gostei, inscreve-se no canal, ativa o sino Se vocês não perderam mais nada acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias Vocês não vão se arrepender Vambora, pô, vamos começar isso aqui, vamos ver qual que é dessa fita doida aí Será que nós anda? Ah, e lembrando, são dois vídeos novos todos os dias, tá? É... meio-dia, seis da tarde Tá? Todo dia, pô, nós não desiste nunca Ok, não tá avisando nada Não dá pra pegar o caderninho aqui Caderninho de receita Deixa eu ver aqui Ah, uma ajuda e tal, as coisas aí A porta fe... não tem coisa de fechar a porta Não, na verdade eu tô numa pizzaria tanto quanto esquisita, né? Olha aí, molecada Tá, o gráfico tá realmente bonito Tá realmente bonito Devo admitir que isso aqui está realmente muito bem feito, viu? Mas eu tenho até medo, porque os ruins vão estar andando por aí, né? Nossa, tá um breu Tá uma escuridão, olha Caramba, eu tô impressionado Caramba, eu tô impressionado Oh, Deus do céu Tá bom, vamos ver se a gente acha alguma outra saída, alguma outra coisa aí Ó, aqui parece ser, sei lá, cozinhona braba Né? Mas parece que é só pra lavar a louça Ah, não sei Esquisito No mínimo esquisito Tá O que que tem pra cá? Ah, olha Aqui onde eles estão? Tá, eu tenho medo, porque eles vão sair correndo daí, né? Tenho quase certeza Tenho quase certeza Meu Deus, a cara desse bone Que cara de bêbado Eu acho que eles saem daí Eles pulam daí, viu? Eu não quero ficar tão perto pra arriscar, não Mas eu quero mostrar ao mesmo tempo Olha só Olha como eles estão bonitinhos Olha só Os ruinzinhos tacados Caramba Caramba, ô Tá bonito isso aqui, viu? Pizzaria bonita, velho Pô, nem parece que nós estamos jogando o FNAF 1 Nem parece E cadê a raposona? Quero ver a raposilda Cadê a raposa roubadora de galinha? Tá Dá pra entrar aqui Nossa, olha aqui Olha o breu que fica Cê tá maluco, fi Tá aí aqui Tem alguma coisa? Ah, aqui é como se, sei lá Parte de venda de ficha De fliperama Não sei Nossa, que medo Tava escutando os passos no tapete aí Já pronto Já pronto Me ferrei, né? Tá E aí Olha aqui a raposona Oi minha Fonfi Como é que cê tá? Ela também tem cara de que capota daqui e sai correndo, né? É, mas como é que eu quero saber? Eu quero saber como é que eu desvio dela, né? Como é que eu vou desviar dela? Eu tenho que sair correndo que não é um maluco louco Muito provavelmente tem que sair correndo que não é um maluco louco Ali é rap... Alguma coisa ligou aí Alguma coisa ligou aí E eu tenho medo Isso aqui é o extintor, né? Podia pegar o extintor pra dar o extintor na cabeça de um aí Num animatrônico atacado Olha, caramba O lugar tá muito maior, velho O lugar tá muito maior Tá muito mais bonito, velho Caramba Agora sim, tipo, dá uma credibilidade que é uma pizzaria gigante mesmo É pizzaria grande mesmo, viu? Tomar hoje aqui parece ser tipo uma parte sensacional É um service mesmo Mas que não é ali do lado Tá, não dá pra pegar aqui Tô apertando todos os botões possíveis Nem pular eu pulo? Tô vendo que eu só ando e corro Que é o básico, né? Tipo, se aparecer um ruim, você corre É tipo, o básico de todas essas fangames aí loucas Que você tem que sair andando por aí Tá, mas o negócio tá muito bonito, cara Eu tô impressionado mesmo Oi, galinha louca Gostei, mas ao mesmo tempo eu não gostei É, realmente, eu sou mais lento que os animatrônicos, né? Sedento de sangue Que é pra ser o normal do negócio Né? É bizarro, né? Que no Security Breach A criança usa em Bolt, né? Consegue passar, correr dos animatrônicos É bilhão por hora Agora Vamos ver na vida real mesmo Você acha que você consegue correr mais com um robôzão tarado Que ele te matar, que não, louco? Caramba, tem até esses negócios aqui, ó É tipo Roda-roda, Jiquiti Meu Deus do céu, véi Ah, mano, a galinha apareceu ali E me desceu o soco na boca Rapaz de Deus Tá, mas e aí? Eu acho que É tipo assim, se ela me ver, eu tô morto mesmo Eu tenho que me esconder E não deixar que ela me veja Mas não tenho Eu não tenho nem como ter porta Eu não tenho porta Jogo, eu não tenho porta Jogo, você dificulta um pouco a minha vida Porque eu não tenho porta É, então é bom a gente tentar ficar num canto Meio mocosado Ó, já é uma e meia da manhã, pelo menos Jesus Cristo Tá, e aí? Eu, 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 eu Ah, eu consigo ligar e desligar O, o, o coisa aqui Beleza Nossa Eu tô tentando clicar em tudo A única coisa que eu consigo clicar Logo de cara É o que? O ventilador Dá pra você desligar Parabéns aos envolvidos Pô, mano Mas tá bem da hora Essa pizzaria, na moral Mas, pô, tá atacada também, né? Como é que eu vou conseguir fugir desse trem? Como é que eu consigo fugir dos trem ruins, véi? Os bichos que eu falei pra vocês Vão usar armário com perna, mano Mano, como é que eu vou fazer? Cara, se... Mas o problema é que se eles entrar aqui Já era pra mim, né? Podia ter um cantinho aí, né? Mas tudo bem Alguém deles saiu já? O problema é que tem a raposona aqui É, a raposona, se ela me ver Ela... Me mói vivo, né? Tem muito o que fazer, né? Ai, nossa Eu tava no palco principal aqui Se a galinha me ver, já era Galinha, urso, raposa, coelho Qualquer um Não dá, não dá pra usar nada Não tem nenhum canto pra se esconder Tem um canto pra se esconder Nesse inferno, dois aqui Deixa eu ver que hora que é Vamos tentar voltar lá na sala, lá Ah, deixa lá, fi Deixa o círculo lá rolar Tô nem vendo Onde que é a sala, meu Deus do céu? Aqui Tá, já são três e pouco da manhã Eu tô correndo aí, fazendo um... Fazendo um aeróbico Tá, o bagulho tocou lá Meu Jesus Cristo Quero ver como é que nós faz pra fugir De um ruim desse Tá Por enquanto Tá tranquilo Medo Com certeza Galinha saiu já Saiu Saiu, ó Usou o roxo Meu Deus do céu Meu Deus do céu O ruim tava ali também Galinha, um urso A galinha é um coeio Ah, mano, o problema é que tem uma parede aqui Nossa, velho Nossa, velho Que agoniante E não tem lugar pra esconder Não tem lugar pra esconder Não é igual o Securito Brito, né? Segura o Brito Simplesmente Se vira aí, meu nego Se vira aí, fi Nossa, eu tô muito na... Eu tô muito cagado Caramba, velho Tá, que hora que é? Que hora que é? Fala pra mim que é cinco da manhã já Tá, quase cinco da manhã Tá, que hora vai dar cinco da manhã daqui a pouco Tem que aguentar mais um pouco só Nossa, velho Isso tá maluco Tá maluco Tá, os dois saíram andando já Não posso deixar que eles me vejam Mano, não tem porta Não tem porta nesse pandemônio 2 Não tem porta Simplesmente não tem porta E a curiosidade pra saber onde eles estão Ah, então Quero saber onde eles estão, né? Pelo menos aqui perto não Creio eu Mas eles estão andando por aí Eu não tenho nem câmera Eu não tenho nem câmera Eu não tenho nem câmera Ah, eu prefiro passar calor Do que fazer barulho, velho Tá, e aí, meu Deus do céu Ô, Deus, meu Dá seis horas da manhã, por favor Vai, só voltava agora Tipo, vá pra saída, né? Nossa, aí me lascou completamente E aí Não tem phone guard? Não teve nada, né? Agora vamos pensar que o bagulho foi louco mesmo Caramba Caramba, o bagulho foi louco Foi, olha, olha, olha Se tivesse uns negócios do tipo assim Sei lá Pra fechar a porta Como a gente tá acostumado Se tivesse até uns lugares pra se esconder Eu acho que só um lugar pra se esconder Já estaria, já Lindo E aí, tipo Os aeronatrônicos chegam perto E vê se percebem se você tá ali, sabe? Aí você tenta prender a respiração E se você prender por muito tempo Dá ruim Você solta de uma vez O animatrônico te pega Uns negócios assim Eu acho que seria interessante, hein? O que vocês acharam, pessoas? Isso é Five Nights at Freddy's Fast Bear Nights Espero que vocês tenham gostado, pessoas Deixa o gostei E se inscreve no canal Ativa o sino Se vocês não perderam mais nada Eu tô gostando aqui São dois vídeos novos todos os dias Vocês não vão se arrepender Muito obrigado, pessoas Tudo de sempre Despeço de vocês E até a próxima Até a próxima